Essa é o jogo! Chance pro Ceará, bloqueia ali a defesa ao Birrubra, rebote na entrada da área, Jean Irme, e agora! Abriu o Júlio César pra receber, partiu o Patrick na entrada da área, já cabe o chute, já passou aqui como foguete o Marco Antônio, tome lançamento pra Paulo Sérgio de cabeça! E aí vem a bola, pra entrada na pequena área, tapa do goleiro, ele não pode, lá vem bola na rede pelo lado, participou bem do jogo lá no Maranhão, cruzamento, opção, vamos ver, lá vem o Náutico, cruzamento pra entrada na pequena área, o toque lá atrás! Luiz Paulo é daí, por cima, Júlio César escapou, linha de fundo, bateu, aí vem Ceará, bola golpeada, Ceará pela direita, Marcelo, arriscou o chute! Jean Irme, arrisca o chute fraquinho, vai fazer o levantamento, bola viaja na área, cabeçada, no travessão, a sobra, salvou ainda a chance, perdeu! E mexe mais na bola nos aflitos, final do primeiro tempo com essa grande chance pro Timbu, mexe na bola o Náutico, começa o segundo tempo! A cobrança aqui do escanteio pro Timbu no Ceará, vem levantamento com força pra área, cabeçada, Jean Irme, afasta, tira, pra fazer a cobrança, autorizado, faz o levantamento, cabeçada! O Náutico ganhou o Patrick Alain, levou pro pé direito, a bola cruzada, a pequena área! A cobrança! No capricho, Júlio César pra levantar, bola na pequena área, cabeçada saiu fraca do Náutico, ó, que bolão na direita agora pro Marco Antônio, atirou na pequena área, vai fazer o levantamento, Paulo Sérgio chegou batendo, mas tava bloco! Vamos lá, vai pro mano a mano, já olhou pra área, tem um cruzamento com muita força, se posicionou Paulo Sérgio, vem na cobertura, David! Pra cobrança, está autorizado, partiu o Patrick, levantou na pequena área, soco no Richard! Patrick Alain, levantou na pequena área, o desvio, a chance! Pro Luiz Paulo, na linha de fundo, vem cruzamento pra entrada na pequena área, cabeçada, Richard! Vem! E esse chute foi muito feio! Um bolão agora, Talicinho! Sá! Ó o Rafael lá, ó, tocou pra fazer um dois, linda bola, Talicinho, sobrou! A bola batida! Autorizado, partiu o Arnaldo, levantou, deixou todo mundo lá impedido! Nada, né? Ganha o jogo! Lançamento pro Paulo Sérgio Richard! Fala do gol! Salva! Tenta a finta, rolou na entrada da área! Salvam! Ninguém mexe mais na bola nos aflitos! Fim de jogo, Náutico 0, Ceará também 0!